A gente não vai... Não, peraí, depois a gente conta. Ota Mastroberti preparou uma versãozinha de uma música que a gente ama. Gente, e a gente ensaiou duas vezes. Mas vamos lá, né? Little Bird. A gente não vai... A gente não vai... A gente não vai... A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.